Bom dia, segunda-feira começando mais um vlog, o Fê tá me levando pra faculdade hoje, eu sempre vou de Uber, mas aí hoje ele tá me levando e hoje, gente, é vlog da semana inteira, aquele vlog que eu começo na segunda, termino só no domingo. Saí da faculdade, tô chegando aqui no mercado, gente, gente, vou pegar aqui agora, ó, essa abóbora, a queimadura, gente, ó, tô vindo aqui agora porque eu quero pegar o limão, olha aqui o valor do limão. Agora, gente, eu vou aqui pra pegar o tomate, ó, esse tomate italiano, R$12,99, o tomate Débora, que é pra molho, R$14,99 e esse R$11,99, ó, então eu vou pegar esse daqui. Acabei de ver aqui o tomate orgânico, eu vou levar, gente, o orgânico, preferi levar ele. Gente, eu também quero pegar a vagem, ó, R$9,99, 300 gramas, vou pegar aqui. Gostei dessa, que tá bem verdinha, mas eu não sou o preço, gente. Cheguei em casa, gente, já coloquei as compras do mercado ali na mesa, aproveitar e mostrar pra você tudo que eu comprei no mercado. Comprei tomate, limão, ovo, creme de ricota, abóbora, vagem, couve, cebola, abacate, queijo mussarela de búfala, filé de peito de frango, né, filé de peito de frango e frango cortado em estrogonofe. O Fê falou que ele fez almoço, vamos ver o que que ele preparou, vamos ver. Ó, ele fez aqui uma carninha, e, gente, ele fez um arrozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui os legumes, aqui, ó, a saladinha pronta. Vou colocar uma saladinha, temperar, e vou almoçar o arroz carne moída que está lá. Bom, você já sabe, né, que segunda-feira, toda segunda, rola um almoço gambiarra. Ou eu faço uma gambiarra, hoje o Fê fez, tipo, maravilhoso, porque terça é o dia que eu organizo a comida da semana. Então, segunda é sempre o que tem, o que dá. E hoje, ainda bem que no Fê, ainda fez um arrozinho, uma carninha. Eu sempre tenho salada na geladeira. Então, esse vai ser o super almoço aqui de hoje. Eu tenho o costume de pesar a comida. Eu sempre peso, gente, porque eu sou uma pessoa apaixonada por arroz. Se eu não peso, eu acabo colocando muito arroz, porque eu amo, amo arroz. Então, pra ser uma forma de não exagerar a quantidade, eu gosto de pesar. Caraca, gente, dá umas 121 gramas de arroz. Não é a quantidade que eu tô acostumada a comer. Mas como esse almoço vai ser no pré-treino, normalmente eu gosto de comer umas 90, 100 gramas, às vezes 80, enfim, depende, depende muito. A quantidade de arroz, ela varia bastante, entre 80 a 100 gramas. Então, depende muito, muito do dia. Hoje acabou sendo 121, porque eu vou acabar treinando. Daqui uma hora e meia, mais ou menos, umas duas horas, mais ou menos, eu vou treinar. Então, aí tudo bem ter passado, assim, um pouquinho. Mas, por exemplo, se eu não tivesse pesado, gente, eu tenho certeza da vida, da galáxia, da Terra, eu teria colocado muito mais arroz. Porque eu amo arroz, amo, amo, amo. Então, pra mim, pesar é uma forma de não comer muito. E aí é muito doido, porque o carboidrato eu peso pra não comer muito. A proteína eu peso pra não comer pouco, pra eu não comer menos do que eu preciso por dia. Tem dias que não tem muita coisa de comer proteína. E aí, às vezes, se eu não peso, corre o risco de comer menos. Essa estratégia, pra mim, gente, sensacional. Pesar pra não comer muito carbo e pesar pra não comer menos proteína que eu preciso. Então, aqui, gente, a comidinha, ó, a carne com arroz, aí eu temperei aqui a saladinha com azeite. Acabei de almoçar e agora eu quero temperar o frango, que amanhã eu vou fazer a comida da semana. Eu quero temperar o frango hoje, pra amanhã, amanhã vai ser dia de estrogonofe. É pra fazer estrogonofe com frango, gente, bem temperadinho. Ó, já separei aqui os temperinhos pra poder fazer o frango. Ó, páprica doce, sal, é, mix de pimenta, esse mix tem pimenta vermelha, preta e branca, açafrão, é, chimichurri e esse tempero de alho, cebola e salsa. E aí, também já coloquei os legumes pra higienizar, gente. Gente, eu vim pra academia, o horário que vocês sabem, que eu não gosto muito, mas o horário que deu pra vir. Eu sou toda encampotada, acho que tá muito frio lá fora, mas aí agora eu já vou tirar o prejão. Já tô aqui na esteira, tô aqui, gente, pra fazer o aquecimento, que eu sempre falo pra vocês, hein, aqui, o aquecimento em 5 minutinhos, aí eu já começo o treino. Terça-feira, gente, hoje é o dia que eu vou organizar a comida da semana. Aqui no vlog, nesse vlog da semana toda, eu não vou gravar o passo a passo, porque eu gravo um vlog especial só pra organização da semana, tá? Então, provavelmente, esse vlog que eu tô gravando a semana inteira, ele vai sair depois. Então, com certeza, vocês já vão ter visto. E agora a gente vai botar a mão na massa, aí depois eu pego e mostro pra vocês, assim, tudo pronto. O cardápio, eu já vou contar pra vocês, vai ser um estrogonofe de frango, um arrozinho, estrogonofe de frango, bem maravilhoso. Por isso que eu coloquei o frango pra temperar ontem, pra hoje pegar aquele gostinho, porque eu acho que tem muita diferença quando a gente deixa o frango de um dia pro outro, sabe? O gostinho dele, assim, é muito melhor. E é isso, vou botar a mão na massa agora, começar um novo vídeo, né, que vai ser de organização da semana. Aí depois eu vou voltar aqui pra mostrar prontinho a comida da semana. Acabei de cozinhar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o cardápio. Eu também já vou almoçar, vou mostrar pra vocês aqui o cardápio e já vou mostrar também no prato que já vou almoçar. Maravilhoso, gente. Arroz, abóbora, vagem e estrogonofe. Ó, que sensacional. E salada também. Gente, eu amo ter sempre 2 a 3 variedades de legumes diferentes pra ajudar na saciedade. Quero fazer uma coisa, vou montar o prato só com arroz e estrogonofe que vocês vão ver a diferença. Gente, olha só isso, como é pouquinha comida. Olha a diferença, gente, quando coloca os legumes. Tipo, é muito, assim, olha isso. É bem melhor. E aí, tem a saladinha. Então, assim, por isso que eu amo, amo sempre, sabe? Todas as refeições, ter no mínimo dois tipos de legumes diferentes, porque me ajuda demais a saciedade. Um prato, assim, como do primeiro jeito que eu mostrei, gente, você quer comer mais arroz. Você aumenta ali a quantidade do carbo, porque você fala, nossa, eu vou ficar com fome ainda. Reclamando, gente, ele quer que eu abra a sacada aqui pra ele ficar aqui na porta, ele fica fazendo barulhinho. Mas, olha isso, tem coisa que ele mais ama na vida, é ficar na sacada, gente. Benji, benji, benji. Eita, pelúcia. Quarta-feira. Gente, tô tão descabelada, que eu tô até arrumando aqui. Tô no crossfit, ó. E aí, eu olhei agora e falei, ave maria, como eu tô descabelada. Deixa eu arrumar aqui. Bom, gente, tô saindo daqui, calma aí, pronto. Bom, tô saindo daqui e vou na feira, porque a quarta é dia de feira. Tô aqui, hein, tô guardando aqui as minhas coisas. Hoje nós fizemos, vamos usar corda. E aí, vou guardar aqui, usamos o grip. E aí, tô guardando o material. Essa mochila aqui é a mochila do crossfit. Então, crossfit e da musculação, minha mochila de treino. Então, tudo já fica aqui. Então, se no dia, tem que usar luva, tipo, grip, né, que a gente chama, já tá aqui. Ah, é o dia de corda. Já tá aqui. Essa já é a mochila do crossfit. Já guardei tudo, agora deixei pra feira. Bom, gente, acabei de chegar aqui na feira. Eu já tenho as barracas, assim, que eu gosto de ir. Bom dia! Eu vou aqui, ó, pegar uma banana. Cheguei na feira. Tô aqui em casa com uma fome. Que ave maria. Vou fazer um pãozinho low carb. Vou fazer uma residência muito, muito simples, assim, bem gostosinha. Com uma farinha com aveia em flocos. Uma farinha de amêndoas, ovo. E é isso. Aí, o que que eu vou fazer? Uma coisa que eu amo fazer. Pegar a massa, a mesma massa ali, dividir em duas partes. Que aí eu vou fazer uma salgada, que eu coloco, tipo, queijo. E a outra parte, doce. Eu amo dividir salgado e doce, sabe? Como é uma coisa salgada e uma coisa doce, assim. Acho maravilhoso, bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou colocar duas colheres de sopa da farinha de coco. E eu vou colocar também duas colheres de sopa de aveia em flocos. Aí, eu vou colocar dois ovos. Uma colherzinha aqui, ó, de café de fermento. E sal. Bom, agora, ó, vou misturar. Bom, agora eu vou colocar metade da massa na frigideira. Bom, gente, coloquei aqui queijo mussarela de búfala, tomate. Vou colocar aqui na... Vou colocar na máquina de wafel mesmo, gente. Bom, gente, maravilhoso, hein? Meu lanchinho aqui, nessa daqui. Eu vou colocar geleia de frutas vermelhas. Gente, ó, pouquinho. Vou bem, gente, em cima da mesa. Eu vou mostrar pra eles a realidade que tá essa mesa, minha gente. Roupa que eu cheguei do crossfit. A mochila que eu cheguei do crossfit. Ontem eu parei de estudar super tarde. Larguei material, ó. Tudo aqui. Café que o Fê tomou de manhã, largou. Garrafa de água, saquinho do Benji. Essa é a realidade, gente. Agora eu vou afastar um pouquinho tudo ali. Colocar nesse cantinho as compras e mostrar pra vocês. Ó, gente, coloquei aqui na mesa. Então, melão, banana, aqui abóbora, manga e uva. Essa semana eu comprei menos frutas que eu já tenho frutas da semana passada. Vocês acreditam? Eu ainda tenho metade de uma manga. Eu ainda tenho goiaba. Eu ainda tenho pêssego. Como semana passada tava frio, o tempo mudou, eu como menos frutas no frio. É muito doido. Quando tá calor, eu como muita fruta. Quando tá frio, eu não como menos. Eu não sinto a vontade que eu sinto quando tá calor. Então, uma coisa que eu faço, eu nunca compro muita coisa pra estragar. Ou tem horror. Tem horror de estragar coisas, de perder. Aqui em casa, só eu como frutas. Fê, não come muito. E aí, essa semana, eu acabei pegando menos. Peguei menos assim, porque sobrou da semana passada. E é isso. Agora eu vou colocar pra higienizar. Tomar um banho também. Porque, ó, como é que eu tô. Ficando uma doida. Voltei do crossfit. O emprego tem uma manga cortadinha na geladeira. Eu vou comer agora. Ela também, gente. Aqui, gente, tem uma mesa que a gente comprou. E aí, numa correria, o Fê não conseguiu montar. Aqui tem um benji. Segurança da porta. Aqui, ó. Nosso protetor. Aqui, ó. Fazendo pose de yoga. Na hora do almocinho. Bom, agora é meio-dia, gente. E eu vou almoçar. Ontem, preparei a comidinha da semana. Então, hoje, só colocar no prato, gente. Esquentar tudo. Quinta-feira. Já tô aqui, ó. Tomar cafezinho da manhã. E aí, eu fiz o mesmo pãozinho de ontem. Igualzinho. Aí, a metadinha aqui, salgada. E a metadinha, com geleia. E aí, também vai ter melão. E eu fiz um chá de melissa, gente. Deixei até aqui, pra continuar quentinho. Vamos? Ai, levanta. Levanta. Nossa. Nossa, o charme. É. É, assim, tá. Ah, não sentou. Já tá pronto? Nossa, Robicó. Já tá pronto? Tá com a minha. Fiquei assim, tá. Acabei de me trocar. Vou treinar. E chegando na academia, eu vou me pesar. Porque eu não sei meu peso. E eu vou começar uma dietinha pra poder secar. Eu que vou montar a minha dieta. Passar todas as estratégias, tudo. E pra eu poder montar, eu preciso saber o meu peso. E eu não sei o meu peso. Eu vou na balança da academia. E eu quero dar mais uma nova fase agora de secadinha. Vou montar minhas estratégias. Pela primeira vez, vou montar meu primeiro plano alimentar, assim, pra poder secar, né? A ideia é perder gordurinha sem perder a massa. Tudo feita, elaborada por mim. Agora, os próximos capítulos. Tô animada, tô feliz, tô ansiosa. E é isso. Eu vou contando pra vocês de tudo. O primeiro passo, então, é saber meu peso pra fazer todos os cálculos. Preciso de uma coisa. Preciso tirar agora as medidas. Porque eu já fiz as fotos, fiz fotos com biquíni, fotos com roupa, essa roupa aqui que eu estou. Mas agora eu preciso tirar as minhas medidas pra eu poder fazer tudo bem assim, pra acompanhar. Se bem que pra mim, gente, a minha melhor forma de acompanhar, meu melhor método de acompanhar, independente de números, é o espelho. Mas também é legal, porque eu sei que vocês gostam de números, né? Então vai ser legal falar pra vocês. Perdi tantos centímetros. É uma coisa que eu não tenho o costume de fazer. Mas vou fazer mais pra passar pra vocês. Porque pra mim, o que importa é o olhar. É olhar em fotos e falar, nossa, sequei. Nossa, mantive a massa. Mas vou fazer pra poder passar pra vocês as minhas estratégias. Gente, amei tirar as medidas. E uma coisa legal, fazia muito tempo que eu não me avaliava com um olhar, assim, um olhar mais crítico, né? Fazia muito, eu tava muito acomodada com tudo. E com, eu fiz filmagem, fiz fotos, eu já vi onde eu quero melhorar. Onde dá pra eu dar um ênfase no treino. O que que eu posso fazer pra melhorar. Eu tava fazendo um treino muito, aquela coisa, eu quero achar a palavra certa, pera. Eu tava fazendo um treino muito no, sabe, sem pensar direito, no automático. Eu tava treinando no automático. E agora que eu fiz os vídeos, né, vi, meu treino agora não dá pra ser no automático. Porque eu quero, agora eu sei onde eu quero lapidar. Então, assim, é muito legal, às vezes, a gente ter esse olhar. Mas não é um olhar meio do pau, né, gente? É um olhar, assim, de incentivo. É um olhar diferente. 11h33, gente, tô indo treinar agora. Vou pra um GG de musculação. Cheguei na academia, já comecei a treinar. Já fico uns 5 minutos de aquecimento. Já falei pra vocês, né, toda vez que eu chego, eu faço 5 minutos. Agora que eu tô pegando o step aqui, pra eu poder fazer o agachamento sumô. Já vai ser meu terceiro exercício. Comecei com o rec, agachamento rec. Aí fui pra cadeira extensora. E agora vai ser o sumô. Gente, saí da academia e vim aqui pro mercado. Vou comprar muita coisa, mas eu tenho uma mania, tá? Não importa a quantidade que eu vou comprar. Mas eu sempre pego o carrinho, gente. Isso é uma coisa, assim, muito minha. Porque eu já coloco a bolsa, eu já me apoio. Eu vim aqui, gente, pra poder comprar salada e legumes. Só pra ir. Eu amo essa salada, que já vem pronta. E é ela que eu quero comprar. Gente, ó. E eu vou comprar esse daqui também. Deixa eu mostrar tudo que eu peguei, então, aqui pra vocês, ó. A mozzarela de búfala. Peguei esse daqui. Esse uezinho. Peguei esse daqui, ó. Mix de sopinha. Peguei essa salada. E eu peguei também o arroz integral. Agora, gente, já vou aqui pro caixa. Peguei em casa, gente. Vou almoçar. Então, vai ser o almoço e o pós-treino. É o estrogonofe, né? Que eu preparei na terça. Abóbora. Aí, eu só cozinhei agora uma couve e o macarrão. E aí, eu fiz um mexidão de tudo. E é o meu almoço. Então, frango. Estrogonofe, né? Do frango. Macarrão, abóbora e couve. Sextou, gente. A cara da pessoa que acordou 5 e meia da manhã. Hoje é dia de crossfit. Ó. Já fiz aqui minha mandioca na airfryer. Eu coloco a mandioca já cozida na airfryer. Deixo alguns minutinhos só pra dar essa douradinha que eu gosto. E aqui, gente, um cafezinho coado. E é esse meu pré-treino pro crossfit. E aí, gente, aumentei o peso aqui. Foi máximo, mais ou menos. Apenas ainda nem vou contar. Contei aqui, deixa eu ver. Tinha 34, 34. Mas não consegui levantar muito bem, não. Voltei do crossfit, gente. E aqui, ó. Vou comer ovinho mexido com tomate. E vou comer também, ó. Uma frutinha. Escolhi a goiaba. Vamos passear? Vamos passear? Vamos? Gente, vim passear. Bem, gente. E aí, eu aproveitei pra passar aqui no salão. Pra poder tirar um bolso. É... Detalhe, quando eu tomei com ele no crossfit ainda, viu? Olha isso. Mas, gente. Tava passando aqui perto. Eu falei, ah, gente. Eu vou aproveitar. Senão, se eu não faço isso, vai ser mais um dia, tipo, falando que venho e não venho. Sábado. Acordei 5 e meia da manhã, gente. Já comecei a organizar as coisas aqui em casa. Agora é 7 e 28. Lavando roupa colorida. Colocando agora, ó. O amaciante. Aproveita e comenta aqui. Ó, o amaciante que vocês usam. Roupa na máquina. Eu deixei mandioca fazendo na e-fryer. Tá prontinha. Já coloquei... Já deixei também o café aqui na cafeteira. Ó, então já tenho um cafezinho aqui. Vou tomar só uma aguinha agora. Eu já bebi a água assim que eu acordei. Mas já acordei há tanto tempo, gente. Que eu tô até com sede de novo. Fui temperar a mandioca. Aí eu vi que tá super acabando o meu sal. Então, eu já vou repor aqui, ó. O saleiro. E, gente, eu não posso esquecer. Hoje eu preciso passar no mercado pra comprar sabão. Pra lavar roupa, que acabou. Eu preciso passar na lojinha de produtos naturais. Que eu quero comprar sal. E eu não posso esquecer, gente, de ter... De passar. Na lojinha de produtos naturais e no mercado. Sentadinha com a minha mandioca. Cafezinho. Meu pré-treino, gente. Cheguei na academia. Praticamente abri a academia. A academia abri às nove. Eu cheguei oito e cinquenta e nove. Acho que eu não cheguei tão cedo. E bora lá, então, hein? Esse sabadeu treinar. Cheguei em casa. Temos agora três cachorrinhos aqui em casa. Vá, vá. Ó. Felinha. Ofélia. E... Picolé. Picolé. Agora é sete e meia da noite, gente. Tô aqui deitada. Tô com enjoo e com dor de cabeça. Sabe aquele enjoo que eu tenho todo mês? Exatamente. Então, ele chegou nesse mês, né? É a minha... Todo mês que eu vou... Ou antes de ficar menstruada. Ou durante a menstruação. É... Me dá dor de cabeça. Com enjoo. Todo maravilhoso. Bendito mês. Tô na cama com os cachorrinhos. Ó. Ofélia. Davão. E... O Benji. Olha isso, gente. Se... Se tiver vida mais perfeita que essa, gente... Olha isso. Não conheço. Olha isso. A cama com os cachorros. Ô, picolé de mãe! Ai, gente. Eu tô aqui. Como é um enjoo, mas muito bem acompanhado. Domingo, quase sete horas da manhã. Acabei de tomar um banho. Tô me sentindo melhor. O enjoo já passou. Agora, até antes do banho, eu fiz mais um chazinho de camomela pra ajudar no enjoo. Fez bastante efeito. Eu não queria tomar remédio, não. E... Por enquanto, tudo certo. Eu vou esperar agora. Lava o cabelinho. Vou esperar meu cabelo ficar praticamente seco. Quando ele ficar praticamente seco, eu só venho pra dar uma secada. Eu tenho muita, muita, muita preguiça de secar ele com ele molhado. Meu Deus, não tenho paciência. Então, quando ele ficar praticamente seco, eu venho com o secador só pra garantir que ele vai tá todo sequinho. Então, eu vou esperar. Vou esperar ele ficar bem... Praticamente seco. Aí, eu pego e finalizo com uma escova secadora. E é isso. Agora, eu vou... Editor vídeo. Mesmo que eu despreitasse, tá? Vou ficar na cama, de preguiça, editando vídeo. Viemos tomar cafézinho da manhã. Eu, Fê. E... Picolé. Peguei aqui, ó. Um chazinho de hortelã. Fê foi de café. Picolé tá aqui, ó. Ele é curioso. Chamando atenção. Fazendo sucesso, né? Todo mundo. Mais ou menos educado, viu, gente? É... É... Mais ou menos, viu? Engana bem. Ouvi qual é? Peguei um ovinho mexido. E aqui é o pão, gente, com fermentação natural. Aí, eu peguei o brioche. O Fê pegou um pãozinho com queijo. E... Qual que é esse, amor? É queijo e... Mortadela. E mortadela. Delicioso, né, gente? Olha. Mas o meu é só o brioche com manteiga. No mercado. Saí lá da padoquinha, gente. Passei aqui pra ver o nosso almoço de hoje. Ai, bonitinho. Ai, que bonitinha. Tá presinha. Vou pegar esse aqui, gente. Pra maionese. E eu vou pegar também, ó. Uma saladinha. Vou levar, gente, a couve. Pegar um tomatinho também. Foi pra montar o rack que a gente comprou. O Benjinho tá aqui, ó. Só fiscalizando. Né, Pipi? É fiscal? Aqui, gente, ó. Só na furadeira. E eu tô de ajudante, gente, ó. Vou passar todos os parafusos pra ele. Então, que ele tá aqui, ó. Parafusando. E agora? Demora pra carregar? Nossa, vai ter que fazer na mão, gente. Carregar, maquininha, tomada. Tem ali, ó. Essa é a pessoa que conhece bem a casa, né? Tá vendo? Aí, então, olha. Só pra te apresentar a tomada. Tomada assim, carrega. Gente, indo atrás. Gente, eu tô aqui fazendo o nosso almocinho. Simplão, simplão. Carne moída. Ó, um arrozinho. Ó, os legumes. Já tão aqui prontinhos. Esse aqui. E couro. E, ó. E saladinha. Gente, simples, simplicidade mesmo. Voltando pra cá. Né, a furadeira não funcionou. Tá indo na força mesmo aqui, ó. Ó, musculão aqui, trabalhando. E picolé. Se precisar de alguma coisa, só não pedir ajuda pra ele. Aqui, ó. Já tá quase prontinho, já. Ó, vamos colocar aqui. Aí, tem esse espelho. Vai colocar aqui. Vou almoçar, então, gente. Ó, que maravilha. Saladinha. E é isso aí, hein. Então, os legumes, a couve, o arroz e a carne moída. Bom, gente, ó. O Fê já montou aqui. Esse cantinho aqui da sala. Deixa eu mostrar pra vocês agora uma visão. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Aqui, ó. E é isso. Bom, hoje foi meu vlog da semana inteira. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Nesse vlog que começou na segunda e terminou só no domingo. E um beijo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever, tá? E não esquece de curtir, gente. Não esquece de curtir que é muito, muito importante, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.